Fala pessoal, tudo bem? Bom, então deixa eu mostrar essa atualização aqui que é a parte do banco de dados. Como é que funciona ele aqui pra você? Caso te interesse, é só você utilizar essa parte aqui pra você monitorar preços daí da sua concorrência, tá bom? Então, primeiro, esses dois aqui trabalham em conjunto. Eu separei os dois aqui. BDItem é a parte onde você vai colocar quais são os itens que você quer monitorar através do MLB. E essa parte aqui, BD monitor produto, é onde ele vai trazer o ID, a condição, o ID do vendedor, o que é o título, a data de publicação e a data da atualização. O que é essa data da atualização? Não é a data da atualização do produto, e sim a data de atualização que você rodou aqui o script, tá? Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele vai nesse aqui, ó, pega esses dados, coleta e traz pra cá e marca a data, tá? Mas não só isso, peraí, vamos lá. Eu venho aqui em banco de dados e venho aqui, ó, atualizar o monitor. Nesse momento, ele vai pegar toda essa descrição desse produto e jogar aqui pra mim com a data de hoje. Tá vendo aqui, ó, 23 do 7. Pronto. Quando ele traz aqui pra mim, o que ele traz aqui do lado? Ele traz os valores, ó. Só que os valores vai vir sempre assim em blocos, né? Qual bloco? Vem esse bloco, depois vem esse bloco, vem esse bloco. Pra você fazer de uma forma organizada mais rápida aqui, ou se você utiliza algum sistema de análise de dados pra poder ver também, se não, você pode fazer isso aqui, ó. Clica aqui em banco de dados, clica aqui em organizar por ID. Aí ele vai organizar cada bloco por ID aqui, ó. E aí você vai ver por dia, aqui, ó, tá vendo? 19, 20, 21, 22, eu pulei 22, 23. 23 eu fiz duas vezes porque eu fiz duas vezes pra mostrar aqui hoje, tá? Bom, enfim. Aí aqui você tem os valores que foram trabalhados desse produto aqui nessa data, os valores dessa data, os valores dessa data pro bloco, tá vendo? Só que olhando assim, se você não tiver um sistema de análise, fica difícil. Então, o que eu construí aqui pra você? Esse último botãozinho aqui pra ficar mais fácil, ó. Marcar menor e valor preço. Menor e maior preço. Então, daqui a gente consegue visualmente ver qual, dentre o produto, dentro desse produto aqui que eu tô pesquisando, qual é o maior ou o menor preço dentro desse produto aí. Então, você vai ver marcado, geralmente como maior, uma bolinha amarela, e o menor, o tracinho vermelho, né, pra baixo, tá vendo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, aqui eu não tive nenhuma variação de preço desse produto, aqui eu tive só essa variação de preço, tá vendo? Se você olhar direitinho, deixa eu dar um zoom aqui pra você, ó. Se você olhar direitinho, você vai ver que esse produto aqui, no dia 1º do 5, então, no dia 1º do 5, ele tava 2,600. E no 1º do 5, no mesmo dia, subiram pra 1.000, 2.800, tá vendo? Depois voltou pra 2.700, depois, dia 1º, tá vendo? Ele teve uma variação de preço estranha aqui, tá vendo? Olha a movimentação. O que que eu, eu não sei vocês, depois você deixou no comentário aí, pra mim, até pra eu poder entender também como desenvolvedor, né? Por que tem essa variação de preço desse jeito? Será que é pra eu subir, opa, deixa eu voltar minha cara aqui, será que é pra eu subir e descer no ranking lá na hora da pesquisa do Mercado Livre? Não sei, mas eu tô monitorando esse produto e tô vendo essa variação de preço aí. Claro, nossa playlist também faz essa variação de preço, se você quiser, de forma automática. É só vir aqui em anúncio, você já viu lá como é que você conecta, conecta no seu anúncio e altera o seu preço aqui, vai lá e altera o seu preço em massa. Ele vai lá no seu conjunto de anúncios do Mercado Livre, altera o preço lá, e aí ele fica movimentando, depois você altera de novo, né? Vamos supor que você queira subir aí no ranking do Mercado Livre. Vem aqui, altera o preço, altera a descrição, altera alguma coisa, manda pra lá, volta pra cá e tudo feito aqui diretamente na planilha. Esse monitor de produto aqui é pra você monitorar o seu concorrente e não pra você. Claro que você quiser usar pra você também, mas não faz muito sentido, né? Uma vez que é você que tá colocando o preço seu aí também, tá bom? Então é pra isso que serve o monitor de preço. Tem gente que tá conectando esse monitor de preços aqui em um banco de dados, um SQL, tem gente que tá conectando ele a um data locker pra poder ver a variação de preço no tempo, enfim, o que você achar melhor. Eu fiz aqui dessa forma pra ficar mais fácil pra você bater o olho visualmente e ver que dia que o preço teve uma variação maior ou menor. Olha só isso aqui, por exemplo, ó, esse conjunto aqui de 3 mil e pouco, aqui é TV de 55, tá vendo? Ele, não, é aqui embaixo, ah não, aqui é o TV de troca, aqui ó, aqui e aqui, tá vendo? Ele, no dia 9 do 4, ele teve valores de 3,234 e no mesmo dia 3,904. O que que é isso, gente? Eu não entendo, deixa no comentário, me explica porque eu sou só desenvolvedor e você é o vendedor do Mercado Livre. Forte abraço e vambora ser produtivo. E aí E aí E aí